O que é que você vai falar em pé? Não, pode ver. Eu acho que é melhor você abaixar. Por causa dele, entendeu? Não é nem por causa de mim, é por causa dele. Oi? É bem interessante, ele fala muito muito, porque ele fala que a profissão é que ele queria consumir vazio, investindo o violão e consumir os alunos. E foi de resposta, e a resposta foi muito agradável, dizendo que nós não permitamos dois bicicletas, e vamos solicitar a luz. Eu acho que é o senhor, não é o senhor, não é o senhor, para que eu... Eu vou oferecer o senhor seguro, o Itacodívio, para colocar o senhor, senhor Santos, e o senhor trabalhar no projeto de poderes. O primeiro do nosso partido que eu queria, e depois dessa série de construções, o internato, o Jornal, o Jornal do Rio de Janeiro, o Jornal do Rio de Janeiro, o Jornal do Rio de Janeiro, o senhor, o Jornal da Rio de Janeiro, e o Jornal do Rio de Janeiro, de tanta coisa interessante para oferecer o meu ouvinte no nosso país. E vai, não vai ser, mas, de sério, o senhor Buebo, o senhor Buebo, o senhor Buebo, o senhor Buebo, o senhor Buebo de transporte social da Força Aéria Brasileira, o senhor Buebo, que é um trabalho de transporte, caros oficiais, o transporte executivo, caros oficiais da Força Aéria Brasileira, e também atuando nas atividades de transporte de municípios, transporte também de uma comunidade nos dois países que estão no Brasil, para conhecer o nosso Brasil, nós vemos que tem uma atividade super importante dentro da Força Aérea Marseguera, e é uma vez que eu treinarei este ano na área 5ª de chá. Está indo para o Brasil, sendo seguido aí, pelo que eu tenho, pelo que eu tenho, pelo nosso mundo, pelo ombro e pelo ombro, e com essas imagens, vocês estão, então, a participação do nosso mundo, pelo nosso mundo, na área de Anápolis, e o trabalho de portões. Vai no Brasil! Aperto 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 A